Minhas meninas foram lá e descobriram que tem uma massagem completa desintoxicante para eliminar a retenção de líquido com a querida Flávia Medeiros, que eu adoro, que é esteticista e cosmetóloga. E a gente acompanha tudo agora. Olá, pessoal! Eu sou a esteticista Flávia Medeiros e hoje eu vim aqui dar dicas super especiais para você que exagerou no final de semana, que está se sentindo um pouquinho inchada. Então aí há um processo que vai metabolizar tudo aquilo que você exagerou no final de semana, mobilizando através de um sistema de cinco técnicas, no caso, o tratamento que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, acompanha! E nessa massagem detox, eu vou utilizar a nível de esfoliação corporal, ultrassom de alta potência, massagem modeladora, argila e manta térmica. Tudo isso, unindo esses cinco passos, vai mobilizar líquidos, toxinas, melhorando todo o suporte sanguíneo e, é claro, reduzindo aqueles pezinhos na balança. E no primeiro passo, é feita uma esfoliação, que nós vamos remover todas as células mortas, que também a pele é um órgão detox, que através da pele eu elimino restos de metabolismo, transpiração, suor e a esfoliação já tem como finalidade preparar a pele para a nossa massagem detox. O segundo passo é o uso do ultrassom de alta potência. O ultrassom, ele é utilizado na área da estética e na área da cirurgia plástica, como a lipoaspiração, para causar a moliência da célula de gordura. Então, essa célula de pós, em contato com o calor do ultrassom, causa-se um processo de emulsificação da gordura. Então, o ultrassom, algo muito importante, que nós vamos concentrar em coxas, região do bumbum, abdômen, onde incomodar o paciente a nível de gordura localizado. Mas você deve estar se perguntando, mas o que é emulsificação da gordura? Esse processo que eu acabei de falar que o ultrassom faz. Nossa célula de gordura, a de póstum, ele é formado por muitos triglicérides, gordurinha mesmo. E quando eu utilizo a onda de calor do ultrassom, que é como se fosse aquelas micro-ondas de aquecimento do ultrassom, eu tenho a quebra da gordura. Então, o ultrassom, ele vai ser indicado em regiões de gordura localizada e a celulite para a melhora dessa região. Já o terceiro passo tão aguardado do nosso tratamento é a massagem modeladora. E para isso, eu vou utilizar uma linha de produtos de cosméticos com princípios ativos como o termogênico, que vai aquecer essa pele, aumentando a temperatura desse local, favorecendo também a eliminação de celulite e a gordurinha localizada também. Então, essa etapa da massagem modeladora é feita no corpo todo. E a etapa seguinte é o uso da argila. A argila é um material mineral extraída do solo, então é altamente, naturalmente rica, porque recebe toda a captação do sol, da chuva, toda a energia. E com isso, eu consigo também melhorar o aspecto geral da pele, esfoliar essa pele através da argila, e também promovendo firmeza para a pele. Então, a argila é a nossa aliada também na nossa massagem detox. E a nossa última etapa é a utilização de uma manta térmica. Pois é, o paciente vai estar em uma manta térmica até 70 graus. E com isso, eu tenho aumento do metabolismo energético, gasto de calorias por conta do calor, e com isso, eu também mobilizo líquidos excedentes e melhoro todo o meu processo celulítico também. Então, eu fecho o meu tratamento com essas cinco etapas. O uso da esfoliação, o uso do ultrassom, a massagem modeladora, a argila e a manta térmica. Mas você deve estar se perguntando, e vou ter que fazer isso todos os dias, toda semana? Qual o número de sessões? É sempre importante passar por uma avaliação para fazer exatamente uma anamnese geral, para saber qual é o foco e o objetivo do tratamento. Eu digo que todo mundo pode fazer a massagem detox, mas nós temos indicações mais específicas, como pacientes com retenção hídrica, que é o aumento do volume de água no corpo. E com isso, o paciente pode eliminar, em uma única sessão como essa, de 300 gramas ao quilo e meio, em uma única sessão. Mas é claro que isso tudo é feito através de uma anamnese, de um exame de bioimpedância, que é uma máquina onde eu colho todas as informações do estágio corporal que esse paciente se apresenta. Então é muito importante passar por uma avaliação, e, é claro, utilizar da técnica não só como uma sessão única, mas um tratamento. Então, número de sessões, fica muito de acordo com o que cada paciente tem como objetivo. E essa foi a minha dica de tratamento com efeito imediato para redução de medidas, eliminação de líquidos e toxinas de forma imediata. Mas é claro, sempre acompanhado de uma alimentação apropriada, da atividade física e de um profissional para cuidar de você. Que demais! E ainda fala super bem, né? Flávia Medeiros, um beijo! Espaço by Flávia Medeiros, para quem quiser saber mais. Ela que é esteticista e cosmetóloga. Obrigada, viu? Um beijo para você, te esperamos ao vivo, para contar mais, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri